Bom dia Ed, bom dia Chopé Olha, já fui na GM Comprei minha munição 380 Que eu sou o rei da Debel 380 E vou ser campeão Do ProAr 380 E fui na GM ontem E ganhei esse bonezinho Do iSoft Aquelas armazinhas de brinquedinho De bolinha de plástico E de esferinha de ferro Aí eu ganhei o bonezinho Das arminha de brinquedinho De esfera de ferro E bolinha de plástico Mas eu estou feliz O bonezinho eu agradeço a GM A galera lá minha recebeu bem Tubei um cafezinho gostosinho E vi a menina lá, vi Carol, vi Jéssica, vi Fábio Vi Anderson E vi Pedim Só não vi o amigo Ed lá Vi não, ontem, foi ontem, dia 9 Hoje é o dia 10 Então estou aqui gravando o vídeo 380 aí A munição para campeonato E para treino Aqui não é a de defesa não A de defesa é a da cartelinha Aquela cartelinhazinha Só vem 10 Mas aqui vem 50, viu E vem 50 Aí, CBC Então está aqui Meu bonézinho do iSoft Gostosinho, azulzinho Que eu ganhei na GM Estou muito feliz E bora para o campeonato Porque eu quero ser campeão Pro Arma, né E aí, CBC E aí, CBC E aí, CBC E aí, CBC